Continuamos a fazer aqui alguns exercícios práticos de aplicação do Eloquant, utilização das relações, funcionamento das coleções e, fundamentalmente, estarmos a mexer com esta framework, estarmos a mexer com o MVC, o Model View Controller. É isso que nós estamos a fazer. Aqui nem sequer estamos a utilizar views, mas é a parte que eu naturalmente considero ser a mais simples, porque é apenas apresentação, é HTML, é Blade e é casca de InstagSheets, de uma forma geral. Bom, vamos dar continuidade aqui a este exercício e vamos continuar a criar mais funcionalidades para irmos explorando algumas das aplicações do Eloquant e das collections. Neste vídeo ainda não vamos fazer experiências com as relações. As relações irão ficar para o próximo vídeo, ok? Ir buscar todas as compras feitas por um determinado cliente, ir buscar todas as compras feitas por dois ou três clientes, etc. Mas vamos neste vídeo ainda explorar mais alguns aspectos relacionados com as collections. Ora, então vamos aqui fazer o seguinte, vamos imaginar que nós queríamos saber quantos clientes temos registados na nossa base de dados, ok? Public Function, e vamos colocar aqui Total Clientes. Ora, não precisamos de passar parâmetro nenhum, ok? A única coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, devolve ou retorna o número total de clientes registados na base de dados, ok? E esta também é uma forma, estava-me agora a ocorrer este aspecto, é uma forma também de nós irmos criando o nosso próprio mecanismo de referência, ok? Quando eu quero ir buscar isto, como é que eu faço? E muitas das vezes nós concentramos a nossa atenção quando estamos a fazer este tipo de exercícios, concentramos a nossa atenção neste exercício. E depois, como vamos passar para outros assuntos, vamos estudar outra linguagem de programação, etc., vamos nos esquecendo disto. Ora, se nós formos guardando estes documentos, eles vão constituir uma referência, ok? Eu sei, e por isso é que eu vou colocando aqui os comentários, para saber exatamente o que é que cada uma das linhas faz, ok? Então o que é que nós vamos aqui fazer? Bom, vamos tentar aqui fazer o seguinte, total vai ser igual a quê? A clientes, all, certo? E irmos buscar todos os clientes e agora count, ok? Será que isto vai funcionar? Eu não sei, vamos testar, ok? Então, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, vamos fazer aqui o return e vamos colocar aqui o total, ou melhor, o número total de clientes. Vamos ver se vai funcionar, ok? Vamos abrir aqui um espaço e agora vamos concatenar aqui com o total. Ok? Supostamente isto deverá dar 3. Ora, total clientes, nós vamos ter necessidade de criar aqui a nossa route, ok? Vamos começar aqui a colocar comentários, total de clientes, route, get, total clientes, e agora aqui geral, arroba, e temos aqui o método, ok? Portanto, temos aqui total clientes, é a route que nós vamos utilizar, vamos verificar se isto não nos vai dar aqui um galho. Ok, total clientes, e cá está, número total clientes 3, fantástico, não há forma mais simples de fazer isto. Portanto, o que é que nós fomos aqui utilizar? Fomos utilizar dentro aqui deste método, fomos primeiro utilizar eloquente para ir buscar a informação, e depois dentro do eloquente, a partir do momento em que nós temos a coleção dada, nós fomos buscar o count. Nós poderíamos também fazer isto, reparem. Eu posso remover daqui, tenho o total, e o total é a coleção, e agora colocar aqui, count. Vamos verificar se de facto isto está a funcionar. Eu vou fazer aqui uma pequenina alteração, não vou colocar aqui 2, vou colocar aqui só com um asterisco assim. Só para nós percebermos que o texto foi alterado, vou fazer Ctrl S para guardar, vamos refrescar aqui isto, ok? E cá está. Como podem observar, o resultado é exatamente igual. Portanto, nós podemos criar estas condições, primeiro ir buscar, depois ir apresentar a quantidade, certo? Vamos aqui fazer, obviamente, a mesma coisa, podíamos fazer a mesma coisa para as compras, não tem nada de especial, é bater texto, é bater código, ou é copiar e alterar. Public, function, total de compras, ok? Neste caso aqui, compras, vocês podem estar já a escrever isto muito mais rápido do que ele, retorna o número total de compras, ok? Vamos colocar aqui total novamente, é igual a compras, ou, vai buscar todas, e depois return, e atenção que esta não é a única forma de fazer, número total de compras. Existem outras formas, nomeadamente, tentando tirar partido do elo quanto ao rm, e devolver aqui um valor, mas nem sequer nos vamos preocupar agora com isso, o que nos interessa é chegar ao objetivo, vamos ter aqui total, ok? Neste caso, vamos deixar ficar aqui o o e o count, ok? Vamos então aqui no total compras, Ctrl C, Vamos aqui, total clientes, total de compras, route, get, ok? Vamos aqui escrever código, escrever código é fundamental, então vamos aqui colocar total compras, vejam bem a quantidade de funcionalidades que nós já estamos a adicionar aqui ao nosso controlador, ok? Ele já vai buscar mil e uma coisas, portanto, aqui vamos colar, ok? Muito bem, vamos aqui copiar o total compras e vamos verificar se de facto correspondem, então aqui, vamos aqui substituir, ok? Cá está, compras 4, ok? Cá estão as compras, aqui são 4 compras, correto? Muito bem, vamos por exemplo imaginar um cenário muito semelhante a este da pesquisa do cliente pelo nome ou parte dele. Nós temos aqui, na tabela dos clientes, temos o nome e também temos o e-mail. E se eu quiser, por exemplo, fazer um sistema de pesquisa na área dos clientes que me procura, com um termo procura-me dentro do nome e dentro do e-mail, em simultâneo, e quer aquele valor exista ou dentro do nome ou dentro do e-mail, automaticamente ele vai me devolver os dados daquele cliente. Vamos ver como é que vamos fazer isso. Bom, aqui vamos já criar aqui uma route, ok? Neste caso, pesquisar cliente pelo nome ou e-mail ou parte deles. Neste caso, parte do e-mail ou parte do nome. Route get e vamos colocar aqui pesquisar cliente e-mail. Ok? Vamos pesquisar cliente e-mail ou pesquisar cliente total. Porquê? Porque nós temos que utilizar aqui um mecanismo que diferencie aquela pesquisa que ali está. Porque nós agora vamos colocar aqui pesquisa também. Ok? Não podíamos ter aqui as route routes com o mesmo nome. Ok? Vamos colocar aqui então geral. Vamos criar aqui o método que ainda não existe. Pesquisar cliente nome e-mail. Ok? Então vamos colocar aqui também nome e-mail. vai ficar mais extenso mas é mais fácil de perceberem. Portanto, ele vai pesquisar o cliente ou os clientes pelo seu nome e pelo seu e-mail. Certo? Vamos então criar esta função dentro do do nosso control. public function control V para colar aqui. Vamos passar para aqui o termo da pesquisa e agora vamos ver como é que vamos fazer aqui. Portanto, ele vai pesquisar os clientes cujo nome e barra ou e-mail contenham o texto neste caso o texto da pesquisa. Correto? É isto que ele vai fazer. Ok. Então o que é que ele nos vai devolver? Uma coleção de clientes. Certo? Que vai ser igual a clientes e agora qualquer coisa. Ora bem. Nós queremos procurar dentro do nome e dentro do e-mail. Então vamos colocar aqui where nome like não é igual porque para ser igual era se eu escrevesse de forma completa o nome da pessoa ou o e-mail da pessoa então é like que é para ele procurar se for o nome completo ele vai buscar se não for o nome completo ele vai procurar as letras. Então like e agora vamos colocar aqui aquela expressão da pesquisa. Ok? Vamos colocar desta forma que é mais fácil para não perdermos o fio à meada da concatenação dos termos e vamos colocar aqui pesquisa. Ok? E ele aqui iria retornar ok? Eu sei o que é que vocês estão a pensar agora mas onde é que está o e-mail? Return clientes Esta parte nós já sabemos. Bom, mas falta aqui qualquer coisa. Porquê? Porque para já faltamos aqui o get certo? Porque se nós formos ver aqui em cima a cláusula where também tem o get mas para além do get faltamos a condição para o e-mail. Então como é que isto se faz? Bom, tradicionalmente quando escrevemos este tipo de pesquisas em vez de estarmos a escrever tudo por aqui fora nós vamos dividindo isto por linhas. Ok? Então eu vou colocar aqui uma linha intermédia que é o seguinte é como se estivesse escrito ali. Ok? Portanto é como se esta setinha estivesse colocada ali. Or where ou então Ok? Ou então e agora aqui vamos copiar tudo isto que aqui está mas aqui em vez do nome vamos colocar e-mail. Ok? Portanto o que é que ele vai fazer? Pesquisar nos clientes onde o nome contenha o termo da pesquisa ou então o e-mail contenha o termo da pesquisa e depois buscar a informação toda e devolvê-la. Ok? É isto que faz este método. Vamos então verificar aqui se é isso que acontece. Ok? Então vamos ter aqui o pesquisa clientes. Ok? Tudo certo. Vamos ter aqui então esta route e vamos depois colocar ali o termo de pesquisa à frente. Vamos colocar um A. Vai devolver tudo. Porque pelo menos nos nomes contém o A. Ok? É tranquilo. Mas vamos por exemplo olhar aqui para um aspecto que é muito interessante. Nós já vimos que se colocarmos o R ele vai devolver ou iria devolver a Catarina e o Alex ou o Alexandre. Não vai devolver o João porque se eu colocar aqui R o João não tem R nem no João nem no seu endereço de imã. Ok? Então neste caso ele vai devolver a Catarina e o Alexandre. Vamos devolvê-los todos novamente? Ok. Mas vamos ver aqui por exemplo no que diz respeito ao e-mail. Nós temos aqui a Catie. A Catie é o único elemento que aqui está destes todos que tem a letra K. Então se nós colocarmos aqui um K ele vai automaticamente só buscar a Catie. Vamos por exemplo fazer uma coisa muito mais interessante porque isto aqui não teria qualquer sentido. Todos os clientes que tenham e-mail do Hotmail. Ele vai buscar o Alexandre que é o único que tem o endereço do Hotmail. se for o Gmail ele vai buscar ali. Se nós colocarmos aqui PT ele vai buscar o João porquê? Não porque o João tenha PT mas porque o seu e-mail tem .pt Ok? E obviamente nós poderíamos colocar aqui o .com e temos o Hotmail e o Gmail. Ok? Já está. Portanto vejam como é extremamente importante nós começarmos a perceber como é que estes mecanismos funcionam porque na esmagadora maioria das situações quando nós vamos buscar informação à base de dados ela vai se basear substancialmente neste tipo de mecanismos procurar se e se ou se ou se etc. Ok? O onde ou onde que é o caso do where Ok? E portanto é fundamental nós fazermos estes exercícios e eu lanço aqui já o desafio para que vocês acrescentem funcionalidades neste vosso controler que aqui está. Comecem a acrescentar funcionalidades nomeadamente não faz sentido pesquisar as compras mas eu vou deixar ficar aqui uma que nós vamos resolver no próximo vídeo que é o seguinte eu quero saber qual foi a quantidade total de produtos vendidos isto é se nós olharmos para a base de dados das compras nós temos aqui várias compras e temos aqui a quantidade neste caso 12 12 mais 6 18 18 depois temos aqui mais 4 dá 22 temos aqui 38 penso eu se não me enganem ok? Eu penso que é mais ok? Temos aqui 12 18, 28 28 e 10, 38 ok? 38 itens que foram comprados se vocês usaram valores diferentes tranquilo 38 itens como é que eu chego ao valor 38? como é que eu descubro quantos produtos é que foram vendidos independentemente de serem bananas, laranjas, peras etc não interessa quantos? eu quero saber quantos quero que apareça aqui no meu aqui no meu browser quantidade total de produtos vendidos 2 pontos e o valor à frente tentem chegar lá no próximo vídeo eu vou mostrar como fazer se gostou deste vídeo deixe o seu like deixe o seu comentário ou sugestão que se não sempre objeto de resposta se entende que o conteúdo do canal é interessante partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer para que o canal se inscreva no canal Obrigado.